Oi, tudo bem? Eu vim aqui contar uma curiosidade muito bacana sobre o bocejo. Vocês já tentaram segurar o seu bocejo? Quando vocês seguram o bocejo, vocês fazem uma cara que vocês sabiam disso? E assim, quando nós bocejamos, significa que nós estamos cansados. Então nosso pulmão precisa de oxigênio. Então nós respiramos mais forte para pegar mais oxigênio e encher nossos pulmões. E também acredita-se que quando nós bocejamos, afeta uma parte do nosso cérebro para espantar o nosso sono. Vocês sabiam disso? Um beijo, tchau, tchau. Boa noite. Estou com um soninho, então já vou aproveitar e dormir. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.